Olá pessoal, meu nome é Francisco, aqui é o meu aluno Caimã e nós vamos apresentar uma música aqui da nossa autoria uma música gospel, que tem um título muito interessante é Adorar a Deus espero que vocês gostem, dê o seu like aí pra gente obrigado, desde já eu te adoro, meu Senhor pelo teu grande amor tu me destes o perdão e também a salvação quero te agradecer por tudo em minha vida na batalha sempre tenho a vitória garantida ok, se você gostou, dê o seu like aí e desde já o nosso muito obrigado e aí Obrigado.